Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, também, graças ao nosso bom Deus, está tudo bem comigo e eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Hoje nós temos o que? Mais um tour na loja da Renner. Estou passando aqui pela loja da Riachuelo, que eu já fiz um tour para vocês e agora eu estou indo lá na loja da Renner para fazer também um tour para vocês. Espero encontrar muitas novidades meninas e já quero dizer para vocês que o meu cupom da loja da Renner é Rô Soares. Vocês têm que entrar pelo link que eu deixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário e olha para isso meninas, para tudo, para tudo, para essa beleza. Olha que linda, olha que espetáculo essa orquídea meninas, linda né? Muito lindinha. Olha que beleza, beleza. Olha o detalhe. Linda né? Muito linda. E voltando meninas, aqui falando com vocês sobre o meu cupom da loja da Renner é Rô Soares. Vocês têm que entrar pelo meu link que eu deixo aí na descrição do vídeo. Deixo também no primeiro comentário fixado. E aí meninas, o que vocês vão fazer? Vão entrar pelo meu link e vão lá fazer as compras no aplicativo. Depois que você terminar de fazer todas as suas compras, tá? No final, todas as peças, vocês têm que entrar pelo meu link. E aí no final vai estar escrito lá para vocês colocarem o cupom. Aí vocês colocam Rô Soares, tá? Tudo junto, letra maiúscula e aí vai estar valendo aí o meu cupom e vocês vão estar aí me abençoando. Tá bom meninas? Não esqueça de mim. Quando vocês podem fazer as suas comprinhas pelo aplicativo da loja da Renner. Vou deixar vários links para vocês, tá? Aí fixado, tanto nos comentários quanto lá na descrição do vídeo. E se tiver alguma peça que vocês, eu não deixei o link, é só deixar para mim nos comentários que eu compartilho com vocês, tá bom? Então vamos lá. aqui na entrada da loja temos esses manequins, né? A menina, o menino, né? Que estão aí, né? Para o dia dos namorados. Lux jovem, né? Para o dia dos namorados. E vamos ver o que nós encontramos hoje por aqui. Deixa eu ver aqui esses tricôzinho para ver se chegou alguma novidade por aqui. Esses daqui eu já tinha compartilhado com vocês, ó. Eles têm um fiozinho dourado e eles são tão macio, meninas, bem macio. Toda hora que chega um friozinho no Rio de Janeiro, meninas, para me usar aí uns tricôzinho, né? Eu tenho alguns guardados e dificilmente consigo usar, né? Só quando chega aí um friozinho de um mês, dois meses, né? E é assim no Rio de Janeiro. Esse daqui tá R$ 119,90. Esse daqui já é diferente, mas também é bem macio também. Deixa eu ver o que... Ah, peraí, meninas. Temos novidade. Temos novidade. Olha esse, meninas. Olha esse tricôzinho branco de poá preto. E para tudo. Para tudo para esse tricô, meninas. Tricô super encorpado, tá? Olha pra isso. Bem quentinho, tá? Tem essa trama bem fechadinha, bem quentinho, bem encorpado. Eu até achei que dava para usar do outro lado também, né? O preto com os poazinhos, né? Mas tem a costura, tá? Meninas, mas ele tá lindo. Vou deixar o link para vocês, tá? Tem ele no aplicativo e eu vou deixar o link para vocês desse suéter. R$ 139,90. Vale super a pena, meninas. Vale super a pena. Eu compraria ele agora tranquilamente. Porém, meninas, cadê o frio do Rio de Janeiro, né? Não chegou ainda. Então, deixa ele aí. Se por acaso o friozinho chegar, eu compro ele, né? Olha, ele é lindo, meninas. Muito lindo, né? O tricôzinho muito bom. R$ 139,90. Tá valendo super a pena. Tem também ele no mesmo tricôzinho, ó, listrado também, tá? Tem ele listradinho também. Tricô bom também. Mesmo modelinho, ó. Olha o tricô, meninas. Bem encorpado. Muito bom. Gostei bastante. Principalmente do poazinho aí, ó. Tá muito lindinho, né? Muito bonito. Vou deixar o link dele aí para vocês também na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tá bom? Agora vamos por aqui. Vamos ver o que mais nós temos por aqui. Temos um vestido. Novidade, meninas. Novidade para vocês também. Esse vestido vermelho. Ele é um vestido em viscolinho. Tem essa fenda na parte de baixo. Não é uma fenda grande. Comprimento midi. R$ 179,90. Seção brustil. Eu gostei desse vestido. Ele não é muito decotado. Tem todo esse elástico ali na parte do busto. É legal, né? Porque fica ali firme, não fica caindo, né? Quando não tem um elástico, geralmente fica caindo um pouquinho, né? E assim com o elástico ele fica bem firme. Ele tem dois tecidos nessa parte do busto. R$ 179,90. Elástico em cima do ombro. Manguinha soltinha. E nessa parte aqui, tá vendo? Tem todo esse recorte debaixo do busto. Eu gostei bastante desse vestido, meninas. É um modelinho de vestido que eu compraria, tá? Ele tem lastec na parte das costas também, que é ótimo, porque fica bem firme, né? Fica bem arrumadinho ali na parte do busto. Gostei bastante. Fica soltinho. É um modelinho que eu compraria, meninas. Não tenho nenhum vestido assim desse modelo. E olha eu, meninas. Olha eu aqui. Tênis da loja da Renner, saia da loja da Renner e blusa de tricô cinza da loja da C&A. Estou ainda um pouquinho gordinha, meninas. Estou aí na luta. Que dificuldade pra emagrecer, meninas. Depois que a gente passa dos 50, olha. Antigamente, meninas, mudando aqui do assunto do tour, antigamente eu fazia dieta e rapidinho conseguia perder, sabe? Fechava mesmo a boca. E agora tô fechando a boca, meninas. E tá difícil, hein? Depois que você passa dos 50, o seu metabolismo fica mais lento, né? E fica mais difícil. Mas eu continuo na luta, meninas, tá bom? E vamos voltar para o nosso tour. Aqui nós temos esse macaquinho em viscolinho com esse laço bem grandão. R$ 179,90. Eu já compartilhei ele com vocês uma vez. E é um macaquinho. Se vocês quiserem o link desse macaquinho, deixa pra mim nos comentários que eu compartilho com vocês, tá? Link de qualquer peça. É só deixar pra mim nos comentários que se por um acaso eu não tiver compartilhado, tá? Eu compartilho aí com vocês. Mas é bom sempre vocês darem uma olhadinha aí nos links que eu deixo pra vocês, tá? Que aí, às vezes, você pode já ter aí a peça que vocês querem comprar. E vamos por aqui. Vamos ver o que mais nós temos. Deixa eu ver. Esse vestido amarelo eu já compartilhei com vocês. Deixa eu ver, meninas. Bermudinha. Essa aqui também eu já compartilhei com vocês, ó. Se vocês quiserem o link, eu compartilho com vocês. Essa daqui, ela tem até o colete. Não sei se ainda tem aí no aplicativo colete. R$ 159,90. Temos essa bermudinha. Na loja da Renner tem muitas bermudas de short, tá? Tem bastante. Deixa eu ver o que mais. Essa saia aqui também já compartilhei com vocês. Ela tá sempre aqui nesse mesmo lugar. Deixa eu ver aqui. Essas camisetas aqui, meninas. Tem uma aqui que é novidade. Essa daqui, ó. Ela vem com esse bordado, né? Com um caixinho de banana, né? E tá R$ 69,90. É de malha, tá? Toda bordadinha com essas bananas. E essa daqui, eu acho que ela é cropped, tá, meninas? Não vou abrir, mas eu já comprei uma dessa uma vez e é cropped. E tem ali também com o bordado dos corações também ali. Tá bem bagunçado aqui hoje, né? Mas é assim mesmo. Vamos por aqui agora, meninas. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem. O que nós temos por aqui de novidade, meninas? Sempre gosto de encontrar novidades para compartilhar com vocês. Não esqueça de deixar o meu like. E se por acaso, amiga, você chegou aqui por um acaso, se inscreva nesse canal. Aqui tem tour todos os dias para vocês. Novidade da loja da Renner, C&A e Riachuelo também. Tá bom? Tem tour todos os dias nesse canal. Esse vestido preto tá bem interessante. R$ 119,90. Tá com a etiqueta remarcada, né? Deixa eu ver aqui, meninas. O que nós temos por aqui de novidade? Temos essa blusa de tricôzinho. Ela não é novidade, mas deixa eu compartilhar com vocês, ó. R$ 139,90. É aquele tricôzinho canelado, listradinha, né? De preta branca com listra preta, né? Muito bom também. Deixa eu colocar aqui de volta no mesmo lugar. E deixa eu ver o que mais nós temos por aqui, meninas. Dia interessante. Aqui são blusas crópede de tule. Toda forradinha, tá? R$ 79,90, ó. Blusa crópede, toda forradinha. Só a manga que fica ali na transparência do tule. R$ 79,90. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu já compartilhei com vocês. Aqui temos algumas camisetinhas. Olha, essa daqui é novidade, ó. É brusa de manga no tricôzinho. R$ 119,90. E essa daqui, ela é crópede, ó. Tá vendo aquele tricôzinho? E é crópede, tá? E ela tem a manga mais caidinha, sabe? No ombro. Fica mais caidinha. Não fica arrumadinha em cima do ombro. Ela é mais larguinha, né? Bem interessante também. Gosto de usar, assim, com saia midi de cintura alta. Principalmente com jeans, né? Fica bem legal. Aqui nós temos mais uma camisetinha. Essa daqui sempre tem aqui na loja da Rene. É crópede também. R$ 39,90. Ela tem uma malha muito boa. Agora chegou ela aí listrada aí. Essa azul, né? Com lista branca. Mas tem ela também listrada de preto também. Bem interessante. Essa já é mais justinha no corpo, né? Que ela tem um pouquinho de ilacitando. Ela fica mais grudadinha ali no corpo. Agora vamos para essa blusa, meninas. Que eu achei, assim, um valor excelente. R$ 79,90. Uma blusa de tricô, meninas. Olha o tricô dessa blusa, tá vendo? Achei bem interessante. Ela também tem no aplicativo. Vou deixar o link dessa blusa pra vocês, tá? Vale super a pena. Ela tem a manga bem bufante, sabe, meninas? Pra quem gosta de manguinha bufante, fica bem bonitinha essa blusa. Eu gostei bastante. Acho que vale super a pena. R$ 79,90. Vou deixar o link também dela pra vocês, tá? Fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Olha que interessante. De manguinha bufante, essa blusa de tricô. Ela é na cor off, tá? Não é branca. E é isso. Deixa eu ver o que mais nós encontramos. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu ver se tem mais novidade. Ali o vestido vermelho, que eu já compartilhei com vocês. O macacão. Essa parte aqui toda, eu já compartilhei com vocês. Esse vestido que tá aqui, que é o vestido de moletim, que é esse aqui, ó. Tem várias estampas dele aqui na loja da Renner, que tá R$ 119,90. É aquele vestido camisetão, né? Que ele é uma malha bem gostosa, sabe? Tem um pouco de elastano também nesse moletim. E tem várias estampas desse vestido, ó. Tá vendo? É um moletim com elastano. Ele estica um pouquinho essa malha. Tem a manguinha, né? O comprimento dele é assim, em cima do joelho, dependendo aí da sua altura. E, como eu falei pra vocês, tem várias estampas dele na loja da Renner. E se vocês quiserem um link também, só deixar pra mim nos comentários, que eu estou sempre lendo os comentários de vocês. E aí, eu procuro lá no aplicativo e deixo aí o meu link, porque vocês têm que entrar através do meu link, tá? Só assim vocês conseguem comprar com o desconto do meu cupom e também conseguem me abençoar, né, meninas? É muito bom quando a gente consegue abençoar alguém, né? Porque, com certeza, nós também somos abençoados, né? E é isso. Tem também aquela blusa de tricô, tem a calça, que eu já compartilhei com vocês. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Essas blusas, tomara que caia. E a calça de linho, tá? Já compartilhei com vocês, tanto a verde quanto a outra. Aqui temos short. Short, muito short na loja da Renner. Deixa eu compartilhar isso daqui com vocês. Esse aqui já é um tecido mais molinho. Tá 99,90, etiqueta remarcada. Eu tô vendo, meninas, que já tá tendo muitas etiquetas remarcadas, tá? Na loja da Renner, tá? Em junho agora, mês que vem, né? Já começam aí os saldos. Lá pro dia 20, mais ou menos, já começam os saldos das lojas, né? E eu vou aí compartilhar tudo com vocês, tá? E tô vendo que tem bastante short aí já com etiqueta remarcada. Esse aqui já é de sarja, já é aquele tecido mais encorpado. Deixa eu ver aqui o valor dele, tá? Esse daqui tá 139,90. Esse aqui não tá com etiqueta remarcada, tá? Esse aqui é novidade, meninas, tá? Eu acho que é novidade, porque eu não me lembro de já ter visto ele. É de sarja, tem bolso, tem a barra dobradinha e tem essa faixinha aí também que vem aí pra amarrar na cintura, ó. Zíper, botão na frente. E é isso. Temos aí esse short, né? Ou essa bermuda de sarja. Bolso também na parte de trás. É um short curto, tá, meninas? Dá pra vocês verem aí que ele é bem curto, né? Deixa eu colocar ele aqui. E vamos continuar no nosso tour de hoje. Vamos lá, meninas? Vamos ver o que mais nós encontramos. Eu queria encontrar novidade, meninas, sabe? Mas eu já entro na loja gravando. E aí, eu encontrando as novidades, eu compartilho com vocês. Deixa eu compartilhar esse vestido aqui com vocês, porque hoje ele está na manequim. E quando a peça está na manequim, fica muito mais fácil de vocês, né, de compartilhar com vocês e também de vocês verem a peça por inteiro. Ela está de quê, meninas? Tênis branco, né? Tênis branco que eu gosto demais. É um vestido de viscose de uma alça só. Ó. Tem essa estampa aí na parte de baixo, o vermelho, né? Com esses quadradinhos. Na parte... Deixa eu mostrar aqui o valor dele pra vocês. O valor desse vestido, tá? R$199,90. Ele também tem no aplicativo. E eu também vou deixar o link dele pra vocês. A viscose dele é excelente, tá? Eu não quis mostrar detalhe pra vocês, porque eu já compartilhei esse vestido aí com vocês. Agora vamos para essas bermudas que estão aqui, todas com etiqueta remarcada. Elas custavam R$139,90. Foi pra R$119,90. E agora elas estão por R$99,90. bermuda cargo de sarja. Tem bege, tem ela na cor off. E estão todas aí, ó. Com a etiqueta remarcada por R$99,90, tá? Eu tenho quase certeza que lá no aplicativo, meninas, também estão por R$99,90. Tá bom? Então, vocês comprando aí, talvez o aplicativo esteja também com... Aceitando as peças que estão remarcadas, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Tenta pra ver se também tá entrando desconto, né? Porque tem muito desconto lá no aplicativo. E olha essa daqui, meninas. R$99,90 também. Essa daqui é bem interessante, né? Eu acho bonita, tá, meninas? Eu acho bonita. Porque ela tem essas pregas na frente, tem um bolso, no jeans, né? Bem interessante. Ela custava também R$139,90. Foi pra R$119,90. Está por R$99,90. No aplicativo, ela também está por R$99,90. Vou deixar o link dessa daí também pra vocês. Essa no jeans também. E agora vamos para essa jaqueta que eu achei linda. Eu já falei pra vocês várias vezes, né? Que eu gosto de jaqueta com esses bolsos grandes na parte da frente, sabe? Eu acho assim bem estilosa, sabe? A jaqueta assim quando tem esses bolsos na parte da frente. Eu tenho uma que tem assim esses bolsos grandes. Inclusive, ela é até da seção da Brustil. Acho que deve ter uns três anos que eu comprei ela. Essa daqui só tem essa daqui perdida. E ela está aí sem o valor, tá bom? Mas se vocês quiserem link, eu tento achar aí no aplicativo. Temos também muitas calças com etiqueta remarcada. Muito short, bermuda. Essa parte aqui, meninas, olha, são todas com a etiqueta remarcada. Tá na promo, tá na Rene. Tem muitas peças já com etiqueta remarcada, tá? Mini saia, short, short mais curto, né? Muitas calças também com etiqueta remarcada. E assim que tiver bastante peças, tá? Com etiqueta remarcada, eu faço aí um tour pra vocês só com peças remarcada, tá bom? Aqui temos essas calças também, ó. R$159,90. Ela era R$199,90. Ó, mostrando aí todo o detalhe pra vocês. Uma calça de cintura alta. Essa também tá R$159,90. Essa daqui. Deixa eu ver qual mais. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, essa daqui de R$199,00, tá R$159,90 também. Muitas calças, meninas, tá? Já com esse valor de R$159,90. Com certeza, quando os saldos chegarem, né? Elas vão abaixar mais ainda essas calças. Aqui do outro lado, deixa eu ver se também tem. Ó, essa daqui já tá R$139,90. É uma calça reta de cintura alta. Tá? Ela custava R$159,00. Está por R$139,00. Lá no aplicativo também tem muitas peças com etiqueta, tá, meninas? Com desconto, tá? Não é etiqueta remarcada, não. É com desconto. Muitas peças lá no aplicativo também. Tá bom? Só que o bom é vocês entrarem pelo meu link, né? Vocês deixarem nos comentários pra mim, Rô, eu quero o link dessa peça. Aí eu vou lá, procuro, tá? E aí eu vou fazer o meu link e vou colocar fixado no seu comentário. Aí você entra por esse link e vocês vão estar comprando a peça que vocês querem. E também vão estar me abençoando. Tá bom? Só deixar pra mim nos comentários que eu procuro aí direitinho pra vocês o link e compartilho. Aqui temos essa bermuda de sarja R$139,90. Essa daqui ela é novidade porque eu compartilhei dela com vocês. Ela no jeans azul marinho. Compartilhei ela também no off também, na beige também. E agora chegou ela nessa outra cor que é um... Terracota, meninas? Eu acho que é terracota a cor dessa bermuda. Exatamente essa cor que está aparecendo aí pra vocês, tá? Ela é novidade. Essa daqui ela tem uma sarja mais macia. Ó, tem essa daqui também que é aquela que faz o conjunto com o colete. Ó, lembra dessa bermuda, meninas? Ó, ainda tem dela na loja da Rene. E no aplicativo também eu acho que tem. R$159,90. E agora chegou o quê? Ela no jeans clarinho. Porque eu compartilhei com vocês o colete dela que tinha chegado, né? Porque tem o colete nesse jeans, tanto o colete no jeans escuro, quanto agora chegou também no jeans clarinho, né? E agora chegou aí a bermuda pra fazer o conjunto aí com esse colete. Ó, compartilhando assim com vocês, pras meninas que gostam de bermuda, né? Tem essas daí também, tanto na loja da Renner, quanto no aplicativo. Deixa eu ver o que mais. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Deixa eu colocar de volta, né? No lugar. E vamos ver o que mais nós temos por aqui. E tá difícil de eu colocar aqui embaixo, hein, meninas? Tá muito cheio ali. Eu acho que eu vou deixá-la aqui, ó. Porque ali tá muito cheio e tá caindo tudo. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Aqui tem mais bermuda. Muitas bermudas chegando aí na loja da Renner, ó. Essa é aquela que vem com o cinto. Eu acho até que eu já compartilhei com vocês. Essa daqui. Deixa eu compartilhar essa daqui, ó. Tem ela no jeans assim, mais escuro, ó. E tem ela no jeans clarinho também. Que vem aí com esse cinto. R$ 159,90 da seção da Marfino. Ela tem bolso, tem a barrinha dobrada. E ela já vem aí com esse cinto. Bolso também na parte de trás. Elástico no cós, na parte de trás, né? Na parte da frente também. Tem zíper e botão também. Mostrando aí bem direitinho pra vocês o detalhe do cinto. E tem ela na verde. Esse verde bem clarinho aí que vocês estão vendo. E tem ela no jeans clarinho também. Olha essa. Essa é no verde, né? E essa aqui é no jeans clarinho, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem a diferença do jeans. Ó. Um jeans mais clarinho, né? E o jeans mais escuro. Aqui embaixo, pelo que eu tô vendo, tem ela também na bege também. Deixa eu ver se é o mesmo tecido, meninas. Que às vezes... Ah, não é o mesmo tecido, ó. Por isso que eu gosto de compartilhar. Não é o mesmo tecido. E o cinto também é diferente. Essa daqui já é no viscolinho. Tem bolso, ó. No viscolinho. Ela é um marrom... Marrom não, meninas. Um bege mais escuro, tá? R$ 179,90. E a fivela é diferente. O cinto também é diferente também, ó. Compartilhando assim com vocês. Modelinho diferente, né? Cinto diferente. E ela é assim. Tá um pouquinho amassada, né? Mas dá pra vocês entender, né? Deixa eu tentar colocar aqui de volta. Tá bem apertada essa arara, né? Então, fica difícil. E tem essa outra aqui, listradinha, que também é novidade. Ela é o mesmo modelo dessa que eu acabei de compartilhar com vocês, ó. R$ 179,90. E é um short de... Linho, né? Com viscose, ó. E essa é listradinha, ó. Tem um cinto preto. Bem interessante, né? Que combinou ali com a listra, né? A cor do cinto. E é isso, meninas. Tem essa daí também, ó. Pras meninas que gostam, né? De bermuda. Tem essa daí também. Muitas bermudas na loja da Rene. Deixa eu tentar colocar aqui de volta. É difícil, meninas. Com uma mão só. Segurando o celular. A bolsa caindo do outro lado. Eita! É difícil, mas não é impossível, né? Deixa eu tentar colocar aqui, meninas. Espera aí. E é isso, meninas. Agora vamos para mais uma bermuda. E mais uma novidade pra vocês. Essa bermuda de sarja. Na cor laranja, meninas. Olha pra isso. R$ 159,90. Olha o cinto. Tem muitas bermudas com cinto. Nas lojas, né? Ó. Ela é de sarja. Nessa cor no laranja. Tem bolso. Tem a faixinha ali do mesmo tecido. Com uma fivela bem bonita, né? E temos essas bermudas. Essas bermudas tem tamanhos grandes, tá, meninas? Tamanhos maiores. Ó. Essa daqui é um 48. Então, temos aí essas bermudas. Essa na cor laranja. De sarja. Novidade aí pra vocês. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Tem ela também. Ó. Essa eu já tinha compartilhado com vocês, né? Tem ela também no off também. Mesmo modelinho da laranja. Aqui temos algumas blusas de malha. R$ 119,90. Na etiqueta fala que é um piquê, tá? O tecido dela. Tem um bolsinho na parte da frente, né? Básica, porém bonitinha, né, meninas? Bonita, né? E vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui de interessante. Temos aqui blusas de tricô. Essa daqui, eu já compartilhei ela com vocês. Ela tem o decote V. Tem manguinha. E ela também, meninas, está com a etiqueta remarcada. Ela era 100... Sento não, meninas. Ela era R$ 79,90. E agora está por R$ 59,90. Ela tem um tricô bem macio, tá? O tricô dela é bem macio, bem macio. Essa é na cor off. Eu gostei, meninas, do decote. Gostei do tecido. Acho que vale super a pena R$ 59,90, né? Ela tem uma textura no tecido. Gostei bastante dessa daqui. Tem ela na cor laranja e tem ela cinza e preta dela também. Deixa eu ver o que mais. Aqui são bermudas que eu já compartilhei com vocês. E agora, meninas, para tudo para essa promoção, meninas. Etiqueta remarcada nesse bermudão jeans. Olha o preço, meninas. R$ 79,90. E tem vários tamanhos aqui, tá? Lembrando que essa loja fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Então, pode ser que em outras lojas vocês não consigam encontrar. Mas, se vocês quiserem, eu tento procurar também no aplicativo para compartilhar com vocês, para ver se ela está também por R$ 79,90. É aquele bermudão jeans com bolso na frente, zíper, botão. Olha só. Custava, meninas, R$ 139,90, tá? E agora está por R$ 79,90. Vale super a pena. Para quem gosta de bermudão, ó. Essas daí valem super a pena. Mas é só essa aí no jeans que está com a etiqueta remarcada, tá? As outras ali não estão, não. E vamos por aqui. Vamos ver o que mais. Esses macaquinhos voltaram, né? Eles tinham dado uma sumidinha da loja, mas voltaram. São R$ 199,90. É de viscolinho. É um macaquinho, né? Sem manga, porém tem a golinha, tem a palinha, botões na frente, tem bolso. Tem ele nessa cor, no bege, na cor crua, né? Tem ele azul e tem ele na cor laranja também. Eu não me lembro de ter visto ele na cor laranja. Eu acho que eu compartilhei com vocês ele no bege e no azul também. Deixa eu compartilhar aqui ele na cor laranja. Já tá R$ 199,90. É em viscolinho, seção marfino. Tem o fechinho aqui, ó, que dá pra fechar. Tem o zíper e tem botão também. Tecido excelente desse macaquinho, tá? Pra quem gosta de macaquinho, ó. Esse tá com tecido muito bom. E como eu falei pra vocês, eu não tinha visto ele ainda na cor laranja. Eu tinha visto só ele no bege e no azul também. Eles têm um elástico na parte de trás da cintura, tá, meninas? Olha, tem um elástico bem largo, tá, na cintura, na parte de trás. E é isso, meninas. Vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui temos uma calça num tecido, assim, diferente, sabe? Parece ser uma malha, né? Tem botão, tem zíper e elástico na cintura. Ó, compartilhando assim com vocês. Essa daqui é na cor azul marinho. Ela tem bolso também, essa calça. Ela tá custando R$ 139,90. É piquê, tá, meninas? Esse tecido. É aquele tecido que parece uma malha, né? Porém, ele é um pouquinho mais encorpado, né? Deixa eu ver o que mais. Tem verde dela também. Aqui não. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem algumas calças. Deixa eu compartilhar essa daqui com vocês. Essa daqui já é no tecido de viscose. Aquela viscose boa que vocês conhecem aí da loja da Rene. Tem esses bolsos bem grandão na parte da frente. É na cor marrom, tá? Um marrom claro, né? E se for um bege, um bege escuro. Eu sempre fico na dúvida. É um bege escuro ou é um marrom claro? Tem também o bolso cargo. Elástico na cintura, a faixinha pra amarrar. Ó, compartilhando assim com vocês. Essa daqui é uma calça de linho. Nesse verde... É um verde oliva, meninas? Eu acho que é um verde oliva, tá? Exatamente esse verde aí que tá aparecendo pra vocês. Tem bolso. Tem também esse detalhe dessa faixinha que dá pra você repuxar e amarrar. Pregas na frente. Elástico na cintura, na parte de trás. R$ 159,90 da seção da Marfino, tecido em viscolinho. Ela tá amassada, mas deixa eu mostrar assim de longe. Ela tem as pernas mais larguinhas, tá, meninas? A perna dela não é estreita, não. É a perna mais larguinha, porque ela tá bem amassada. Então, não dá pra vocês verem direito. Ó, ela acha que na parte de trás. E deixa eu ver o que é mais. Aqui nós temos uma parca. Uma parca de sarja. Tem os botões no punho. Essa daqui é na cor azul marinho. Ó, tem botões também aqui nessa parte do bolso. Aqui embaixo também. E é bolso mesmo, tá? Tanto na frente, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Tem bolso mesmo essa parca. E vem aí com esse botão. Ó, tem um bolso, tá, meninas? Aqui também. Um bolso pequeno, porém, tem um bolso também. E toda de botões na parte da frente. Essa parca é novidade. Acabou de chegar. Também vou deixar o link dela pra vocês, tá? Porque tem ela lá no aplicativo. Vou deixar o link também pra vocês, tá? R$ 299,90 de sarja, sessão Marfino. Porém, no aplicativo, né, vocês vão conseguir aí acima de R$ 249,90, tá? Tá com 20% de desconto. Então, faça suas compras. Entra pelo meu link, meninas. Não se esqueça disso, tá? Entra pelo meu link. E aí, no final das suas compras, pra finalizar tudo aquilo que você comprou, você usa lá o meu cupom da loja da Renner, que é a Rô Soares, tá? Aí vocês vão tá ganhando aí bastante desconto. Tá muito bom desconto lá no aplicativo. Esse vestido eu já compartilhei com vocês também. Ele é de malha, na cor azul marinho, né? Já compartilhei ele com vocês. Deixa eu ver o que mais. Essas saiadinhas também já compartilhei. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Aqui não temos novidade. Vamos pra cá, meninas. Deixa eu ver o que nós temos por aqui de novidades. E eu fico assim, procurando, né, meninas? Tem que procurar. Senão a gente não consegue encontrar novidade. Essa calça aqui também é uma calça que eu já compartilhei ela com vocês também. Ela é de linho, tá? Essa calça, ó. Se alguém tiver precisando de um link de calça de linho, é só me pedir. Essa daqui tá R$179,90. Tem as pernas bem larguinhas. Tem bolso também. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha o que é que nós temos. Ah, temos um vestido. Novidade esse vestido para vocês. Ó, R$199,90. Seção Marfino. Na etiqueta fala que é um vestido de malha. Parece até que aquele tecido de piquê, igual o da calça, tá? Ele é na cor azul marinho. Ele tem fenda nas laterais, do lado e do outro. Ele tem faixinha para amarrar. Olha o tecido, meninas. Tá vendo? Tem a faixinha para amarrar na cintura. Olha a faixinha para amarrar. Tem os botãozinhos na parte aí da frente. E bolinha. Eu gostei do modelo, meninas, desse vestido. Achei o valor um pouquinho alto, tá? Para um vestido de malha. Tem uma manguinha legal, né? Tem uns botãozinhos na frente. Eu gostei do modelo, tá? Só o tecido que eu... Não sei, menina. R$199,90, né? Pode ser porque ele é novidade, né? Mas ele está bem bonito assim. O modelo em si, eu gosto bastante. E eu uso bastante vestido desse modelo. Com essas fendas nas laterais, com manguinhas, sabe? Esse detalhe do botão ali na parte da frente. Bem legal também. Esse aí outro do lado também é na cor azul marinho. É de malha. E eu já compartilhei ele com vocês. Esse aqui, ele é novidade, tá? Não sei se tem ele lá no aplicativo, tá? Mas se vocês quiserem um link, eu dou uma olhadinha para ver se eu acho ele lá no aplicativo. Aqui temos mais um vestido R$179,90 da seção da Marfino. É um vestido de tricô, de gola bem alta, ó. Gola bem alta. Todo no tricôzinho. Eu compartilhei o preto dele com vocês, tá? Tem o preto. E agora, chegou ele aí no bege. Ele é um tricô, porém, não é um tricô muito encorpado. Eu tenho o pretinho ali atrás. Também é o mesmo valor, R$179,90. E tem o bege aqui na frente. Eles têm fenda nas laterais. Tem uma leve manguinha. Bem interessante. É muito bom para usar com um sobretudo, né? Uma peça, né? Um casacão por cima. Coloca uma bota, né? Dá também para usar com um blazer, com jaqueta jeans mais alongada. Até mesmo com um colete, né? Para quem não mora em lugares muito frios. Coloca um colete por cima também. Vai dar uma alongada. Vai dar um disfarce ali na parte da cintura, né? Ele tá lindo, meninas. Tá lindo, lindo, lindo. Eu gostei bastante. A manequim tá com essa sandália. Somente com uma tira ali na parte da frente. E como eu falei para vocês. Ele tem fenda nas laterais. E o tricô dele não é um tricô encorpado. E agora, olha esse cinto, meninas. Que cinto lindo é esse? Olha esse cinto. Que lindo que ficou aí, né? No mesmo tom da cor do vestido, né? Olha a manguinha, tá vendo? Bem interessante. Gostei bastante. Eu compraria aí o pretinho dele, né? Essa bolsa também tá muito bonita. Tem ela também, essa bolsa, na cor, no marrom dela também. Marrom não. Caramelo, tá? Dessa bolsa aí também. E é isso, meninas. Olha esse vestido como que tá bonito, né? Bem bonito. Ainda que o tricô não seja bem cortado, né? Mas daí, como eu falei para vocês, né? Dá para usar com uma segunda peça aí. O valor R$179,90. E eu vou deixar também nos comentários, tá? E também na descrição do vídeo, o link desse vestido, tá? Tem ele no aplicativo. E eu vou deixar o link para vocês. Agora, dando uma passadinha, como sempre, na sessão dos calçados. E olha para isso, meninas. Olha o que eu encontrei aqui. Um slim black, né? Com esse bico fino. E é uma cor, meninas. Sabe aquele prata escuro, né? Tem um nome que se dá a cor desse sapato, meninas. Eu não tô lembrando agora. O valor dele é R$159,90. Ele é aquele prata mais escuro. Não é aquele prata, né, meninas? Na cor prata clarinho, tá? Rude negro. Será que é, meninas? Eu acho que sim, tá? Eu achei ele bem bonito, bem interessante. Olha só, meninas, como ele tá bonito, né? Muito bonito esse modelinho. A cor dele é muito lindo. Lindo demais. Gostei, meninas. Vou dar uma olhadinha pra ver se tem ele no aplicativo também. E deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Tem também o slim black também aqui. Tanto o preto quanto o vermelho, né? Tem no aplicativo também, tá, meninas? Se vocês quiserem um link desse slim black, eu também compartilho com vocês. E agora, para tudo, meninas. Para tudo, para esse mocassim. Que eu achei barato por R$99,90. E agora, o que aconteceu? Eles foram para R$79,90. É um modelo de mocassim, meninas? Isso aqui nunca sai da moda, tá? Isso aqui é uma tendência que vai ficar sempre. Esses mocassim com o solado mais baixinho, né? É um loafer. Esse, meninas, acho que é assim que se fala? Não tenho certeza. Tá bom, meninas? E ele também tem no aplicativo, tá? No aplicativo, eles também estão por R$79,90. Tem todas as cores. Tanto nas lojas, quanto no aplicativo, por R$79,90. Vou deixar também o link desses mocassim também para vocês aí. Também na descrição do vídeo. E fixado também no primeiro comentário. Ó, bem interessante. R$79,90, meninas. Para um calçado desse, que dá para você usar de várias formas. Dá vontade de comprar um de cada cor, né? E ele ainda tem a espuminha lá atrás, na parte do calcanhar, né? Para não ficar machucando. Gostei bastante. Eu já estava achando barato por R$99,90. E agora ele foi para R$79,90. Olha, gostei bastante. Estou com vontade de comprar no aplicativo, né? Para mim usar também aí, né, meninas? Comprar através do meu link, né? E usar também aí o meu cupom agora da loja da Renner também, né? Que é a Roço Ares também. Então, quero fazer umas comprinhas também pelo aplicativo. Para mim poder estar usando aí o meu cupom também. E é isso, meninas. Aqui nós temos o quê? Temos uma papete. Acho que ela é novidade. Essa daqui com essas correntes. Eu acho bonita essas correntes assim no prata mais escuro, tá vendo? É um prata mais escuro que não fica assim tão vivo, né? Eu acho bem legal. Essa papete aqui, ela está custando R$199,90. Também tem no aplicativo. E eu também vou deixar o link dessa papete para vocês também. Ali na parte de fechar, ela fecha com velcro, tá? E olha que interessante. Para quem gosta aí de papete, né? Tá bem interessante. Geralmente, eu gosto de papete quando ela não tem essa parte para fechar atrás. Só enfio o pé e pronto. Eu prefiro papete assim. Essa aqui também eu já compartilhei com vocês. Esse mocassim tratorado tá lindo demais. Mas lindo, 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 lindo esse mocassim, meninas. Ai, que lindo que ele tá, né? Muito bonito. Tem as botas, que eu já compartilhei todas as botas da loja da Renner com vocês. Esse sapato também na cor marrom também. Eu já compartilhei com vocês. Sapato não, né, meninas? Mocassim também já compartilhei com vocês. E é isso, meninas. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Opa, opa, opa. Temos novidade, meninas. Olha pra isso. Ai, que lindo. Sapato boneca, meninas. Olha só. Olha esse modelinho desse sapato boneca que tá se usando agora bastante. Que tem a frente ali mais quadradinha. Esse aqui, ele tem um saltinho bem baixinho, tá vendo? E nessa cor linda, né? Linda essa cor. Que é uma cor que combina com tudo. Tá muito bonito. Ele é um off, a cor dele. Tá R$179,90. Tem também no aplicativo dele, tá? Então eu vou compartilhar o link dele também com vocês. Olha que bonito. Ele tem aquele... O vinil, né? Mais brilhoso, né? E agora, meninas, para tudo. Para tudo pra isso. Olha pra isso, meninas. Que calçado é esse lindo. Olha que espetáculo. Esse calçado. Muito bonito, meninas. Tá lindo. R$159,90. R$159,90. Dá vontade de levar pra casa agora, meninas. Muito bonito. Dourado com a frente preta. O saltinho quadrado. Olha, não é um salto alto. Tem um detalhe ali pra você abutuar. Essa parte de colocar os pés é bem macio, tá, meninas? Olha, bem fofinho. Gostei. Gostei bastante, ó. Dourado, né? Com a frente ali. Eu vou ver se eu consigo encontrar o link dele também pra vocês. Ai, tá muito bonito. Dá vontade de levar pra casa. Já fico imaginando, meninas, um vestido preto com esse calçado. Nossa, vai ficar lindo, né? Chama atenção pro calçado, né? Com esse dourado. Tá muito bonito. Bem lindo, né? Com certeza que na loja é uma peça que vai acabar muito rápido. Eu vou ver se tem no aplicativo, né? Que aí eu consigo comprar através do meu link, usando o meu cupom, né? Gostei, meninas. Bem bonito que ele tá esse daqui. E é isso. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Aqui tem esse outro também. Esse aqui também tem a frente preta também, ó. Beige com preto, né? O preto meio croco, né? E ele aqui tá R$139,90. Também tem a fivelinha ali pra votar. E esse aqui, ele tem um soladinho, o saltinho dele é bem baixinho, ó. Pra quem gosta desse saltinho assim bem baixinho, eu gosto. Tá bem legal também, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Bem legal, meninas. Gostei bastante desse daqui também. Mais simples, porém também bem arrumadinho. E essas, é, sapatilha, né? Que tinha acabado aqui na loja da Rene. Porque essa sapatilha teve uma excelente saída. Eu vi tantos meninos comprando essa sapatilha da moleca. Eu vi tantos meninos comprando R$89,90, meninas, tá? Eu acho que tem ela no aplicativo também. E ela voltou aí, ó. Porque teve muita saída. Ela por dentro é muito macia, tá? Moleca, né? É moleca conforto, né? Ela tem ali aquela fivelinha pra você também abutuar aí no tornozelo. Eu prefiro sem aquele detalhe ali do tornozelo, né? Mas ela tá muito bonita aí com essa frente preta e na cor beige, bem bonita. E tem ela também pretinha. Chegou a pretinha, meninas, tá? Que não tinha preta. E agora chegou também a pretinha aí, ó. Bem interessante. Também tá R$89,90. E não esqueçam de deixar o meu like, meninas. Que eu sempre tô compartilhando as novidades da loja da Rene, C&A e Riachuelo também com vocês. Essa sapatilha dourada com a frente quadrada, eu já compartilhei ela com vocês uma vez, tá? Mas se vocês quiserem link de qualquer calçado, qualquer roupa, só deixar pra mim nos comentários que eu compartilho com vocês. E é isso, meninas. Esse foi o nosso tour de hoje da loja da Rene. Consegui encontrar bastante novidade pra vocês, né? E eu fico super feliz quando eu consigo encontrar novidades, peças remarcadas aí pra compartilhar com vocês. Fico super feliz, né? E eu espero aí que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o meu like, meninas. Pois o seu like é muito importante para que eu continue aí compartilhando com vocês, né? As novidades, as promoções da loja da Rene, C&A e Riachuelo também. Lembrando, meninas, que eu vou deixar o link das peças pra vocês fixado no primeiro comentário. E também vou deixar também lá na descrição do vídeo. Se vocês não encontrarem o link da peça que vocês estão querendo, por favor, deixa pra mim nos comentários. Que eu leio os comentários de vocês todos os dias. Aí eu vou lá e coloco o meu link pra vocês. Entrando pelo meu link, meninas, no final das suas compras, lá onde tá escrito cupom, vocês vão colocar Rô Soares com letra maiúscula. E aí vocês vão receber aí o desconto e vão estar abençoando a minha vida. Tá bom, meninas? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu like e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, meninas. Que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Coloca a sua fé, coloca a sua confiança no nosso Senhor Jesus. Hoje eu deixo pra vocês o Salmo 56. Vai lá, meninas. Leia lá o Salmo 56. Onde nosso Deus fala conosco, dizendo que quando nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus, não devemos temer ao homem. Não devemos temer ao homem. O que o homem pode fazer conosco, né? Porque a nossa confiança está num Deus todo poderoso. Criador dos céus e da terra. Que tem poder e autoridade. Pra abençoar a minha vida, pra abençoar a sua vida e a nossa família também. Bem, fiquem com Deus, meninas. E até o próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.